A vítima tinha acabado de fazer compras em um supermercado de Campo Grande, em Cariacica. Ele estava com o neto e se lembra do momento em que guardou o celular no bolso. Só pode que ele estava me vigiando, porque na hora que eu botei o telefone no bolso traseiro, eu senti o bolso levantar. Se eu olhei para trás, eu vi ele correndo. Já era a noite dessa terça-feira. Quando percebeu o que tinha acontecido, o idoso não pensou duas vezes e foi atrás do suspeito. Aí saí gritando, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Aí o pessoal de um posto me conhece, aí correram atrás dele também. Conhecidos do idoso, que trabalha como pedreiro, e a guarda municipal de Cariacica perceberam o que estava acontecendo e o ajudaram. A guarda foi atrás do suspeito, aqui pela avenida Mário Gurgel. Em nenhum momento ele colaborou, deixou os agentes abordá-lo. Mas em determinado momento ele foi cercado. Viu que não tinha mais como escapar. E aí tentou se livrar do aparelho. Para isso, jogou o celular por cima desse portão, naquelas frestas ali, olha. Esse portão que pertence a um comércio do ramo de venda de madeiras aqui da região. O aparelho acabou sendo danificado na queda. Além do prejuízo financeiro, a vítima precisou trabalhar cansada no dia seguinte. Além de sair da delegacia um e meia por causa dele, eu ainda tive que consertar o celular ainda. O suspeito é Fredson Carvalho dos Santos, de 26 anos. Da delegacia, ele foi levado para o departamento médico legal, para passar por exames. No DML, o suspeito conversou com a nossa equipe. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou que teria apenas puxado o celular do bolso do idoso e saído correndo. Teria feito isso porque precisava de comprar algumas coisas para dentro de casa. Agora, o que surpreende é o deboche dele. Ele disse que se arrependeu do que fez, porque quando foi ver, o celular do idoso era pior do que o que ele já possuía. Ele foi autuado por furto e encaminhado para o sistema prisional. Já a vítima, agora tenta voltar à rotina depois do suspeito. Nunca tinha passado por essa situação, entendeu? E até agora o meu emocionado ainda está assim.